Aê, oi, oi! Olha, faz pose, né? Tem irmãozinho? Tem eles? Tem! Tem! Tchêpe! Pega o chão, não bate o chão! Não, eu ia trazer o nosso lá... Não, eu ia trazer o nosso lá... Nada, nada, virou fazendeiro! Só chupando! É chupando! Dá mais pra ser a chupando! Filma aqui, ó! Lerringol! É lindo! É lindo! Fazer pose com ele que eu já... É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo, é lindo! É lindo, é lindo! É lindo! Estou aqui, ó! É lindo! É lindo, é lindo! É lindo! É lindo! É lindo que o chão sabe! Vamos lá, vamos lá. Tem que filmar o Jair, o Juninho vai filmar. Tem que filmar o Jair, Lani. Tem que filmar. Aonde você está filmando? O Jair está aqui. Dá uma batidinha assim, olha. Era o namoradinho do meu irmão. Está mal, hein, Jair? Puta a régua. Puta a régua. Meu Deus, o cavalo em cima da gente. O mais certo para atender o cavalo, para pegar, a gente saiu e sentiu. Quem se fechou, era uma pessoa que saiba. Aí o cavalo colocou tudo mais direito. Está parado ali. O cavalo está... Comentando. Ele é um bravo. Comentam! É que morava, né? Deu, amor? Não. Não. Não sei se ele me deu amor hoje. Não sei muito ou nada, mas as coisas... Quem se lava banheiro? Não, que se lava banheiro. Não... Vem. ονar um fogo aí. Amigo, segura que eu vou andar com ela agora, para ajudar? Isso aí é que nem dirigir, tem que aprender a andar. Nossa, o cara não vende muito. Vende um ninho, uma amarradinha. Como é? Vem! Bate na barriga! Vamos, vamos! Ai, cachorro! O que foi? Um cachorro? Não tem nada que acalme um coração que... Não há nada que acalme um coração que faz Do amargo o seu sangue Não tem jeito de sair o trabalho Não tem jeito de ser o mundo O que é isso? 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 O que é isso?